Vamos iniciar o roubo aqui Roubo do Mustang Eu joguei um pouco do nítio e vou expedir aqui no sol Não precisa ter uma terceira razão Nós estamos aqui Sim Então? É o que você quer fazer Eu já ganhei um pouco do nítio e vou expedir aqui no sol Nós interceptamos, então pegamos o carro Isso vai ser parte de um convoy O que você acha? Rápido, passe-me perto do carro e eu vou cuidar do resto Rav, você mudou aquele Mustang em um jogador ainda? Sim Seguiu os seus aspectos, o plating está tudo em Ele vai pegar um pedaço e pôr de volta Great Mac, você e o Rav temos esse drone pronto para voar? Todos os seus olhos no céu Ok, é hora de mostrar que a casa está em volta Vamos pegar um novo drone Os drones estão ali, eu não sei o que vai acontecer Vocês deveriam se acelerar para o roteiro Eu não sei o que o Rav fez para o Mustang Eita Cortar caminho Cortar caminho A casa vai ter enforcers protegendo o convoy Você vai ter que tirar eles primeiro Pegue-me no truque antes de chegar ao torno do Valle de Ember E nós estamos em negócio O aeroporto vai ser blindado dentro do truque É o momento perfeito para acelerar e correr O plano de O plano de O pior caso, a gente está em providão Não é? Tá, eu já deixo barracia, deixo no carro Mac, quanto tempo você conhece a Jess? Ela sempre tem um plano B Oh, e um plano C E um plano B Oh, e um plano D Você conseguiu isso, certo? É bom ter você de volta, irmão Nós vamos cairá muito mal juntos Eu não estou aqui para o truque, Mac Eu estou aqui para o trabalho Sim, nós vamos divertir com isso É sério, mas eu estou aqui para te ajudar a entrar no rush Mas é só isso Eu estou muito sério O que você quer dizer, Jess O que você quer dizer, Jess? Agora vamos para o posto ali Que eu já sei já Uou Ah, esquece O carro já consertou ali, dando o posto, como sempre Ah, eu vou ter que destruir os carros dos Capanga Aqui nós vamos Aqui nós vamos Aqui nós vamos Vamos lá Alcança o caminhão Já alcancei, rapaz Já estou na cola dele O que é um jeito perto do truque Vamos ter que virar o carro Conseguindo o carro É verdade Isso é assim que eu falo Vamos pegar o carro Pô, que caminhão tá a mil, né? Eita, pô. Tá tudo destruído aqui, mano. Oh, cacete. Toma, já foi um. Tá tudo destruído aqui, mano. Tá tudo destruído aqui. Pô, eu estou ouvindo muita coisa. Atenção de alguém. Então, vamos lá. Cacete um mosquito no meu braço. Eu não vou te deixar naquele truque. Você precisa se livrar dele. Eu acho que nós perdemos o músculo. Mac? Sim, esse truque é todo seu. Você sabe que o coletivo vai ficar mental quando ele descobre que ele vai ter o carro. Tá carregando os carros. Tô mantendo firme. Tô mantendo firme. Tô mantendo firme. Boa trabalho, T. Vamos tomar esse espaço. Eu vou ficar aqui. O Mustang é muito frio. Eu vou descer e vou encontrar mais tarde. Sim, isso é muito grande. Você é certeza que você pode fazer isso? Nesse carro, eles nunca vão continuar. Não, não! Como ela me deu? Você sabe quando você está passando o gás e o carro de carro de carro? Eu sou uma coisa! Assim. Mas ele nunca desce. Mano, eu não posso esperar para eu ir com o carro de carro. Não tem exército. Por que eu nunca me derrubo com caras coisadas? Ei, Mac! Você está certo, por exemplo. Isso é divertido! Haha! Rap, Jess está aqui! O que? Já está pronto? É uma pena que nós não podemos dirigir. Essa coisa está em fogo! Traga-a para a garagem. Traga-a para aqui, para a garagem. Para descobrir o que é tão especial sobre essa coisa, nós vamos enviá-la para aqui. Então, você perdeu o carro. Esse tipo de falha? Não se tornou um padrão. Eu vou encontrar quem fez isso. Você pode ser certeza disso. Minhas investidores estão se tornando ansiosos. Eu vou olhar para os negócios que eu tenho. Eu posso. Eu espero. O que está dentro desse pedaço custa mais do que sua vida. Isso não é você, Morgan. Eu sei. Eu estou me avisando. O que? Eu estou me avisando. Eu sei que eu tenho a utilização de uma presença pública. Eu não sei. Eu sei que eu estou me avisando. Eu sei que eu estou me avisando. Eu sei que eu estou me avisando. Eu estou me avisando. Eu sei! dia 8 e depois de oito que volta eu tô gravando um nid aqui cara não 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 tô chegando tô eita de novo tem que ir lá para baixo anva até o apostador seu carro é cara vai ter que deixa eu ver se quando ele é que eu comprei quando ele é que aí rapaz eu roubei o cone zeg aqui no need for speed caraca e cadê o cone zeg e roubaram já já me roubaram meu cone zeg e aí e os meus que estão jogando casual como é que os meus que estão jogando casual tão jogando e aí o meu não pegou não e a vez que eu tinha ligado meu videogame tinha conectado doideira testa entra na casual aí e ver se tá pegando e se conectar não eu entrava né dia 8 dia 8 eu sei eu vi o tweet eu achei que não vai ter live no canal e aí e aí legal que jogo ótimo e aí e aí e aí e aí e aí e aí fica quietinho aí cristo eu tô gravando e aí 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 eu vou um departamento por isso quando é que você comprou o payback ou christian Oi? Nunca? Caraca. É muito bom mesmo. Que isso? Departamento de polícia. É... cubri... cubri... Esse quadro será corrigido no dia 8 de janeiro. Ih, eu não possui carro de Drift. Vou comprar um carro de Drift. Comprar um carro de Drift. Vou falar se você não é empresa ruim. Bugsoft. Por isso que eu tô aqui na EA, jogando Need Forge Speed. É, vai. Sei quem sou. Eu quero saber como é que existe. Comprar um carro de Drift. Pô, tô com pobre. Não deu nem dinheiro pelo roubo do carro. Eu quero saber como é que a galera tá jogando o Raven. Columando o higiote. O que é que você quer pegar o Raven. Vou pegar o Raven. Vai pegar o Raven. Vai pegar o Raven. Qual é que você quer pegar o Raven. Tem carro pra caramba hein? Tem mais que o outro Need Forge Speed. O que é que você quer vai pegar o Raven? Ele deve pegar o Raven. O que é que você quer ganhar o Raven? Tchau, tchau. 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 Vamos lá galera, fazer o evento Drift. Eita, o que eu fiz? Eita, esse carro fica muito top personalizado, vou te falar. É que nem o carro bom né, cheio de gank. Chiflok. Chiflok. 99. Meu carro preferido para Drift. Ferro... ah não! Esse é o velho. Tenho vantagem. O que é Drift? Você é aquele Drift Anarchist Haka. O que é o seu nome? Eu sou todo, eu não sou ninguém. Eu sou o soldado do underground. Vamos lá. Vamos lá filha. É manter Drift. Bom, vou aceitar. Eu sei que é Drift. Eu sei. Tchau. 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 Esse carro não é muito bom pra drift não, quer dizer, mas não tá com nenhuma coisa melhorada e tal, peço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai que parlo! Ué, já liberou outro? Vai recusar logo! 500 pontos nessa... Um ponto... Vamos fazer isso! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! se você gostou desse seu like favorito aí compartilhe o vídeo se você gostou valeu falou